Bom, iniciando a gravação, então, gente, vamos começar a nossa aula. Lembrando, mais uma vez, no final de cada aula, posteriormente eu baixo o vídeo e coloco disponível no meu blog, coloco disponível no YouTube também, fica disponível aqui no Teams, né, para vocês. Então, para quem perdeu alguma aula e tudo, é só assistir. E além disso, lembrando que eu lembro, toda aula, o curso completo está disponível no blog, né, você já sabe o endereço, jlqm1962.blogspot.com. Ali tem todas as aulas gravadas, inclusive as aulas iniciais, tem, além dos vídeos, tem os textos da matéria, né, e sugestões de outros temas. Bom, como combinado, na aula de hoje, a gente vai fechar a primeira parte da matéria, que é o primeiro questionário, né, então vocês já estão aptos, se quiserem, depois dessa aula de hoje, já começar a responder ao questionário, né, esse questionário vale 15 pontos e nós marcamos a entrega do questionário para o dia 15 de setembro, né, e o outro questionário, e o segundo questionário para o dia 10 de outubro, e o terceiro questionário para dia 30 de outubro. Depois vem as apresentações durante esse período também, que vale 25 pontos, e a prova final, global, que vale 30 pontos, que é em novembro. Bom, na data marcada para a prova global, né, aquela semana de provas finais, que a direção da PUC, que marca as datas com vocês. Bom, vou começar a fazer, então, a exposição, e também, se vocês tiverem dúvidas, né, podem, podem falar a qualquer momento, ou podem também escrever, né, que, então, eu respondo para vocês. de colonialidade. Então, ele já vem a primeira pergunta importantíssima, que foi algo que a gente falou na aula anterior, né, então, olha, nós já trabalhamos aqui, vou responder para você, Giovana, né, nós vimos aquelas três perspectivas pelas quais os direitos humanos podem ser estudados, e trabalhamos, né, na questão da perspectiva filosófica, né, trabalhamos a fundamentação desses direitos humanos, a ideia de direitos naturais, até chegar às ideias dos direitos fundamentais, o direito internacional dos direitos humanos, a perspectiva constitucional, que é uma história mais recente, né, e aí direitos humanos aparece como sinônimo dos direitos fundamentais, e a perspectiva internacionalista, que, século XX, principalmente, após a Primeira Guerra Mundial, a formação da Organização Internacional do Trabalho, né, aparece ali a proteção aos direitos sociais, dos trabalhadores, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, né, e, pós-segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, né, então, são essas três perspectivas, a filosófica, a constitucional e a internacionalista. Depois, nós vimos os paradigmas dos direitos humanos, os três grandes paradigmas constitucionais, ou quais são os grandes tipos, né, constitucionais, então, vimos o paradigma liberal, né, os direitos humanos nascem, né, sob essa ideia, né, sob o paradigma liberal no direito constitucional, né, depois o paradigma socialista e social e democrático, a partir da Primeira Guerra Mundial, né, e trabalhamos, então, aí os três conceitos, nós vamos voltar nessa questão, trabalhando a diferença entre esses três tipos de Estado, Estado liberal, Estado social, Estado socialista, e que vai, então, obviamente, refletir na construção do conceito de direitos humanos, no conceito liberal, no conceito socialista, no conceito social. Lembrando que o conceito, ou seja, a ideia de direitos humanos se tornou universal, essa ideia que, na Constituição, está vinculada à ideia do Estado social, do constitucionalismo social e democrático, portanto, né, uma visão mais abrangente dos direitos humanos, onde aparecem os direitos individuais, de origem liberal, os direitos sociais e econômicos presentes no pensamento socialista, que se misturam, então, aí, numa democracia social, no constitucionalismo democrático e social, né, e isso repercute também nos direitos internacionais dos direitos humanos, né, por exemplo, o Pacto de Direitos Individuais e Políticos, de 1966, e o Pacto de Direitos Sociais e Econômicos, também no 1966. Traz, então, esses direitos de liberdade, né, direitos individuais de origem liberal, no Estado liberal, os direitos políticos, de votar e ser votado, que são conquistas no decorrer do Estado liberal, lembrando que o Estado liberal não nasceu democrático, e depois, na Primeira Guerra Mundial, os movimentos sociais, né, e, com isso, a afirmação dos direitos sociais, então, os direitos do trabalho, o direito à educação, o direito à saúde pública, o direito ao transporte, o direito à moradia, o direito à previdência social, que são direitos sociais e que passam a ser direitos humanos a partir da Primeira Guerra Mundial. E, ainda, os direitos econômicos, ou seja, marca, a partir desse momento, uma discussão importante que começa a ser inserida nas Constituições, depois, nas declarações internacionais, são os direitos econômicos, né, de remuneração justa, salário mínimo, e que, já na, após a Primeira Guerra Mundial, já aparecem protegidos na ordem internacional com a criação da Organização Internacional do Trabalho. Depois, vimos a ideia, uma ideia importantíssima, né, dos direitos humanos, que é a ideia da indivisibilidade desses direitos, ou seja, como não há, portanto, direitos de liberdade sem dignidade, não há dignidade sem liberdade, o que é óbvio, né, então, essa ideia da indivisibilidade, ela supera essas visões distantes, né, de um lado, o liberalismo, que considera direitos humanos só os direitos individuais, liberdade, propriedade, intimidade, privacidade, e, do outro lado, o socialismo, que considera como direitos humanos os direitos sociais e econômicos, saúde, educação, previdência, moradia, emprego, etc. E, na ideia da indivisibilidade, esses direitos de liberdade, de origem liberal, esses direitos sociais e econômicos, de origem socialista, né, eles vão se misturar, né, por quê? Porque eles são independentes, interdependentes, interdependentes, indivisíveis, né, o que é uma ideia óbvia, ou seja, eu não tenho liberdade de consciência política, filosófica, religiosa, se eu não tiver acesso à educação, né, à informação, se eu não tiver como formar a minha consciência política, filosófica, religiosa, e a única maneira de você formar essa é com liberdade, é participando da sociedade, é estudando, conhecendo, lendo, se informando, né, com a imprensa livre, então, esses direitos se misturam, né, não é uma coisa de liberdade de locomoção, né, não há liberdade de locomoção se as pessoas não tiverem emprego, não receberam um salário justo para que elas possam, né, é, comprar um meio de transporte ou pagar um meio de transporte, um ônibus, um avião, né, comprar uma bicicleta, uma motocicleta, um automóvel, né, enfim, se não tiver o direito ao transporte, que é um direito social. Então, o direito à liberdade de locomoção, que é um direito individual, depende de um direito social, né, que é esse direito ao transporte, à remuneração justa, né, a dignidade, etc. Então, resumindo, né, nós trabalhamos aí com relação à indivisibilidade, que não há liberdade sem dignidade. Depois fizemos uma longa exposição, né, e uma análise crítica sobre a ideia da universalidade desses direitos humanos, né, entendendo esses direitos humanos, uma primeira perspectiva da universalidade, que deve pertencer a todas as pessoas indistintamente, né, e depois, a partir da perspectiva decolonial e do direito à diversidade, que são os direitos que ganham força, né, os direitos à diversidade ganham força recentemente, onde então a gente constrói uma crítica a essa ideia de direitos universais, né, então a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, né, não de forma nenhuma reduzindo a importância dessa declaração e desses direitos ali contidos, mas acrescentando um aspecto importante, né, que é o aspecto... Só um minuto, gente. Ué, peraí, deixa eu ver aqui. Tem a... Hoje vai participar da nossa reunião, né, o estagiário de pós-eduação, um doutorando nosso, do Dinter, da PUC, só que ele disse que não está conseguindo entrar. Só um segundo aqui que eu já... Eu vou só ver o que que está acontecendo. Um segundo.